A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, que Deus te abençoe. 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 Para Ele, nós somos aqui. Para Ele, Deus te abençoe. Amém. Ele nos associou a esse grande programa, e a esse pastor da Tcham. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nós temos aqui a esse pastor da Tcham. Pensei que os conhecer. Nós temos aqui a Tchamolha. Nós temos aqui aqui, nós nós temos aqui, de pagar os EUB. Amém, a esse pastor da Tchamolha. Não temo que Deus te abençoe. De maneira regular, nos33 que nos famílios não teme. Isso é antes da Tchamolha. Nós temos aqui, quem está aqui? Eu faz um programa, ou seja, eu tenho que ter um tempo livre, eu não tenho que ter. Vocês são todos os nossos amigos que nos lãs estão a disponíveis! Quando eles me chamam, eles estão vindo com as pessoas nessa dose de bom. Eles estão vindo com as famílias da sua casa. O dia o momento de 7 horas sobre o telefone, você vê se réveu e ve! Ele vai para a pessoa, ele vai para, ele vai para um caísse! Eu não tenho um bambuco para meu irmão, e aí ele disse o quê? Ele disse o meu próprio Daniel. Ele disse O meu próprio, ele disse o meu próprio nome, ele disse que se diz tudo em comentários. Ele disse que ele disse que ele sabia estaria com essas dias. Por favor? Porque a gente tem um preço online para usar o menino. Amém! Tem que fazer o menino de Isaí 53, não vai se manter a Isaí 53, não vai se manter. a 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 Amém. Ele estava lá dimanche quando eu falo de Lui ao bureau com o pastor Jery. Ele disse que o primeiro é o entanto é um homem. Quando ele vê a fé que Deus viu a vida de alguém, ele se enganxe. Ele já fez um homem com a gente com a gente a gente com a gente. Ele não tinha um homem que você faz a gente. Ele disse que Deus e Deus quer que ele se enganxe. Eu confico seu espírito viz Oquecian, meu amor, não é isso Eu não sei o que você quer fazer Eu não sei que você quer fazer O que eu tenho com o quanto esteja da BATA Eu nunca tenho um testar de fãs Mas você quer fazer um momento de dificuldade Você вполне vai com o tempo Eu acho que você está fazendo Eu não sei, eu sempre estou fazendo Quando eu falava com a tempo Eu comprei agora Eu ouro tambem Que eu quero trabalhar Eu sou que a reúsa O meu caminho é maisível Meu caminho é maisível Óm não pode ter uma vida tão fácil Eu digo que a goi e não improvise Na coi é uma consequência, é um resultado O que vai existir nesse mundo? A glória tem o resultado de tudo. Mas ele tem o resultado de tudo. Então, com certeza! Quando ele diz, eu de sofrer, não, entretanto... Eu sou da família pastor. Hoje estou morto de namorado para voltar mais minha mãe é 10. Hoje está nós e eu pastor est 6. Amém Amém Então, a cadete de minha mãe é também pastor, e seu marido é também pastor Então, eles têm uma plataforma para chamar as Femmes de Distinction É um grupo materno ao Zoom ou ao nosso WhatsApp Quando não havia Zoom, você estava me contando, você estava me contando por WhatsApp Então, a cadete de minha mãe e me disse, eu gostaria que se tivesse disponível Que tu te conheces sobre Zoom, para que tu posses ter uma forma de distinção E a forma de distinção, não tem uma forma de distinção, não tem uma forma de distinção Não tem uma forma de distinção, não tem uma forma de distinção, não tem uma forma de distinção Não tem uma forma de distinção, não tem uma forma de distinção Não tem uma forma de distinção, não tem uma forma de distinção Então, você está se repartindo no mundo Então, você está aqui, você está aqui para o mesmo que você não dizia Aleluia Eu te dei um mensagem Um mensagem Eu te vi fazer sobre a fidelidade de Deus Não tem uma forma de distinção Mas depois, nós nós estamos nos moquinhos E eles escrevam para te fazer um comentário Eu fico com a tente, quando perdo a minha tente, interessa a minha tente, mas ela se transferiu de seus comatinhas, então quando eu tenho sua comatinha, não estou a dina o meu amor. Eu quero mostrar uma dama, é uma dama, é uma fã, que é uma coisa ameaçaada com o meu juí, a dizia que o povo não tinha sido einer mensagem, ela diz que o povo tem o que o povo tem cair em pleurante, ele diz que o povo tem que o povo tem, ele diz que o povo não tem muito escutar, ele diz que o povo tem que o povo tem que o povo tem que pode, vosostares de Deus e não existe masfordosa até o conhecimento eu tenho que ir eu tenho que ir eu não tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir me perguntar eu tenho que ir o número de Sequence que vão eu tenho que ir eu não sei eu não sou eu não sei eu não sei eu não sei a gente He vindo a todo o tempo, Eu não sou te perdo contato com ela. Você sabe que estou com certeza que estamos em contato com o professor? Diz assim que estou fazendo a minha família... Como disse que estou com a minha família... Ela vai fazer um emprego às vezes! Ela é responsável de O&G, com seu tio onde está ele! Sociedade da Societê! Ela vai fazer uma família! Ela vai me invocar... Ela me chamava de samedi... para me conhecer o juro para poder. amigas um para o golo o menino um para o golo sou cheque para o golo a gente na hora a gente O que é na palavra, meu mais grande jeito isso é de saber o que highway eu disse que foi a dite a compreender O que é essa gente? Nos elerichten muito querem conquistar a minha vida e a minha vida de pelo amor Tudo que Deus te disse Nos eixos do que o Senhor te disse E a te dou o pastor E o que é no nome é de Deus E os professores passam Passam a com o néguto Ele tem um agêita para que não se faça Você quer que não se faça a uma obra com a жизнь Você quer que alguém passe Não se for a manguer É mas o final, você vai ver o mês que aia, o que você vai ver o mês aia de calandria. Ele não quer o mês que é o mês que vai passar, você vai chorar. Você vai dizer que essa coisa que Deus te propôs, o que você consegue ver a razão de calandria. Ele se vê de sua mensagem que não é o momento fixado. Você vai fazer uma correntinha, mas você vai te dar uma correntinha. a compreção como Dr. Néhubo é eleita a compreção que continua a de cita porque o tempo de vincenzo mas vai virar E na minha vida, você vê que há sempre um momento em que Deus se lembra de seus filhos tem que se lembrar o momento em que Deus se lembra Deus te lembra Deus te lembra Deus te lembra Deus te lembra que Deus se lembra Deus te lembra Essa é a sua participação. Tanto o Eterno konteria, ele mesmo fixe a sua espécie. Se quem tem o Senhor, ele fixa-lhe para a sua espécie. É o bíblio da luce, capítulo 1. Agora eu crecio no capítulo 1, que o bíblio da luce nascuta 17. Isso é a 27 bíblios. E tem o Elisabeth ele deveria... Seu bíblio é que o Senhor te compre... Ele tem um pésemia de incubação. Mas estamos a tanto hoje que estão aqui? E tem um pésemia de desacrobissements. Mas estamos a tanto hoje que fica a uma... Agora o termo de incidência, o termo de sonho, tem um outro termo que chega antes do termo de sonho e isso é o momento que a gente vai fazer o termo de sonho é o termo de preparação, e isso é o termo de sonho significa que não forças a obter o que não é para você ou o que não é para você, mas que não é para você Então, quando você pensa que o termo de covid, o termo de sonho Olha o meu filho, não acolhe a 3 meses Question wo eu vou na planta e oc veste, não acontece agora porque eu tinha sido está fazendo mal ainda bem que ela pode até chegar dentro de 9 meses mas daqui o que Deus para chegar dentro de 9 meses ou ver o que 你 tem a morné aqui dumbo, não sei se ele for mal ainda bem que traz Фriar a Letter garște ười nos crítiques, entende durante durante amazon Eu sei quem ela tá qualitative Quem fazia a ra razão? Eu sei é porque ele pode estar gravado Mas eu sou convainc de si ele vive em 2022 No dia 2022, isso seria uma vez de joia. E quando a um ensaio, ele teve muito de... Ele teve muito de... de l'accomplimento do Programme Divin. A um momento, o Zanamakabouyama, ele teve um ano de nove meses. Até os nove meses. Quando o Zanamakabouyama, ele teve um ano de nove meses. Não entendi que ele teve um ano de nove meses. Ah, ah, isso vai fazer mal. Então, o Zanamakabouyama, ele teve um ano de nove meses. É um ano de nove meses. Eu disse isso aqui, uma vez que eu vou refletir isso. Eu não sei se não, mas eu vou falar. Quando você tem uma mulher gross. Só um ano de nove meses. É um ano de nove meses. Se a maturra muito de metabolismo do seu corpo. Então, eles o postão de novo, eu congresso com uma vez que tem uma mulher. Diferentes e acho que eles estão mudando de novo. Tem um ano de nove meses. Não é um ano de nove meses. Tem para a um ano de nove meses. Até a um ano de nove meses. Até o novo esse novo, ele quer ter um número de contados. Até o novo, ele vai mudar de novo. Mas quando ele ter um jeito de mudar de novo, ele vai mudar de novo. noters não a pessoa pergunta É isso que o caratê acabou de me fazer o torno de luz. Nós temos três anos com meu papá. Como você vai, eu vou passar a sua mãe e me bater. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas a gente diz que a consciência não é só para a doer. Mas você não vai? Você diz que não, senhora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aleluia! Tanto isso é o paré. Não, não são as alíquias. São o metê-se que é o caratê. São João, não é que são nós já vamos mudar de caratê. não, exame só de na assidura Cause que o awful A patedralista não pode dizer que ele é exatamente significado ou ele não". Então ele não permite saber melhor que o senhor que se materielам sem Atua Hambunera Porque todos eles Uma as souvent jogadores é a universidade que forma os campeões Os scoring deles Есть uma universidade para os campeões Eu vamos começar a um combata A ser uma universidade É a universidade que forge os heróis E se não é queira a gente que fala isso pra gente queira a gente queira a gente queira. A gente queira a gente queira a gente queira. Você vai chocar de mim, eu disse. E não só não sei se lembrar que a gente queira a gente. A gente que não tinha nunca sido produto de facilidade. Então, o que é você, tu não é? E se não é o produto de uma pessoa queira. Nós somos a gente queira ter respeito. Você vê que não é queira a gente queira. Eu sou eu sei que não. Eu sou eu que não é queira. Eu não posso não assurçar os deis. Eu não vou falar de pessoas queiram. Vamos lá, blue orça da badinante que a cicatá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em prião hoje. Vamos a pensar que jogamos em perdimento. Vamos lá, vamos lá. Lá mais lémas é dos. Vai lá em cima. Seja na pele. Seja na pele. Seja na pele. É um homem, meu nome, amém. Hoje não tem uma pele, mas com a presença de momentos difíceis. Vamos agora, vamos lá para o tempo. Por isso, nós vamos nos atingir, e nós vamos nos atingir. Nós vamos nos atingir a vocês não há nada que possa dizer. Nós vamos nos atingir novamente, como semas nos atingir. Las pessoas vão nos atingir, nós vamos nos atingir. Mas você não tem a matemática, não há uma distância 115 de cada dia. Nós vamos casar, foi vamos para nós. A gente vai até bolsar. Nós vamos para nós. Aquilene conexão é invasível Como vocês estão aqui rando, seus amigos Como vocês estão aqui? E aí? É aí Eu quero criar você para vocês Como você quer dizer? Você não vai falar mal Quando você cessa de frequentar as pessoas Como vocês estão aqui? As coisas estão sao? Pessoas estão acreditadas E que as coisas estão acontecendo Por mais você que você quer dizer? Não há ajuda aos professores! Pois não há conta que por eles não conseguem, mas após a causa de que os companhia já atrassemos não a preocupação. E todas as pessoas amadastas são destinadas a ser com vocês. Sobre a uma vez, não tem muita vida! Iam, mas eu falei uma coisa, mas eu falei no filme... Como eu sei que esse é que eu sei que você vê com a culpado. Todos os homens se amadurem ou todas as mulheres não são as mulheres que eles não cabem. Vocês estão assistindo às isigas muito. Em Bahia! Não sei se não, não sei. Devo saber isso. Fis que você sabe essa? Mais o meu nome é. Olha então! Como ele tem que 합니다 ? Tem uma que você consegue mover a minha cidade. Ela não precisa ser tão bem, sem dar uma coisa. Ela também precisa ser a minha faculdade. Ela não precisa dizer que a minha faculdade. Você quer dizer que eu não sei o mais é que eu soura, você sabe? Aí você quer dizer que eu soura. Então, um, gente que não sei. Tem uma coisa quando você tem que fazer a minha mim. Tem uma coisa que você conhece com alguém. Tem alguma coisa que dá para a explicar. Tem SENDS que eu queria saber o meu coração. E quando você for um prazer, você é um prazer, enfim, aquilo que há coisas que você faz é bem. Vamos a falar para mim e amigos, em 2022, a de o que você veut ter os amigos, a o que você quer a minha filha, o que você quer a minha filha. A quem você quer a sua filha, a uma pessoa que quer a sua filha. E como você quer te ajudar, você quer poder dizer o que você vai querer fazer isso mesmo. Bom, você quer dizer que eu quero dizer nada a o que você quer. A maioria dos pessoas que se atreveuam são grandes. Não confundir nada lá. Os alunos não se faz na Guilhalla, mas ele nunca. Os alunos estão se enjeux, mas não são os mais também os alunos. Ele disse que o paiu é aqueleじゃない. Ele fez de blagas, ele fez rígola sair da árabeira. Mas isso é que ele fez a báIsra, não é eleve, ele disse que é isso. Não é só que ele não fez isso. Para o discipulê a seu duplicidade. Para quem ele falou que o paiu é? Para o discipulê a sua comérage. O que foi o ennemi? Aquele que o ennemi está no mais Ele era uma espírita, era uma espírita. Vamos agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um tempo que eu vou lá. Meu pai não se lembra. Quem é o Papa Joseph é não vai? Não é só que seu pai não vai. Quem é o pai não vai? Ela é com ele. Nós somos anos. Nós somos monos. Eu não penso que ele não vai lá. Mas não é que ele não vai lá. Isso são as opções que eu acho que você não se pô. Porque a grande grande conhecimento tem um alas! Porque a grande grandeura tem a um alas! Onde tem que serão grande! A qualquer coisa agregada não fazemos! Uma coisa que tem um alas fazemos é menos, é esse é pior anodê. Quando alguém lhe fala nos alas, não se combatem nunca. Até que os alas nos reuniones não podem comer, 1988. Como que o alas nos alas não comece a manjotá? mas como isso, ele sentia aluno porque, quando o Daniel ele é sainu não, eu não vou ver o Daniel que ele não viu o Daniel mas que ele não viu a Daniel minha filha, ele foi da tribo de vida mas o Daniel disse que ele foi no amigo, ele foi a sessão de 200 mil milhões que ele fez danse a pior que o Daniel ele não teve que isso a determine que o Daniel ele está encontrando Innocent... ... Tem alguém que está muito forte. Mas o que foi? Innocência vai. Nós sabemos que é no único que é o trajeão. Com licença de juros? Com licença de juros pra você. Trajei no poderio pra você. Quanto a abandonado? Cada um dos que tinha abonado. Entre esses, eles falavam. Tem gente que dizia que estava em jovenha. Me costumo, meu amor se chama as normas Eu não me comprova, eu não me comprova Eu não me comprova, eu não me comprova Eu não me lembro, meu amor Eu não me comprova que é você vai Senão não me comprova que você não se comporta Você não vai ver com ela Você não vai ver com ela da verdade leur amulاح os homens eusano se abandonou eusano leu hoje ele eusano eusano Quezel que o papa e José não tem hygienização, não tem medo, pelo Senão ele não tem com vocês com seus astits ou estão aqui E se dizer que dizer que as pretenidas incríveis cruising». Fica com uma criança que tem a sua igreja. Por que você acha que você está na igreja? Apparei que a igreja é uma igreja. Não existe uma igreja. Eu fiz um barriga de baixo da 14 horas. Ele vai na 14 horas da 16 horas. Você vai na jip, não vai! Você vai na jip, você vai lá! Bébé, meu querido. Você vai fazer um barriga na Ioleu? Eu faço um barriga na Ioleu e eu não me lembro. Você vai para uma dame na casa? Você vai pra fazer uma camiseta. Segura a minha sua мама? Mas щente, você vai te A beleza agora, só a minha casa Você vai te e se sentir mais se sentir? Porque o meu filho não vai dizer que o meu filho não vai dizer que é meu filho é seu filho Como é que ele não vai dizer que ele não vai dizer que ele não vai dizer que é meu filho é seu filho? Eu vou te ver com a cura Você vai levar de uma espra? Você vai levar da espra sozinha Para o meu pai, eu vejo os amigos. Para que ele nos frequente. Para que ele se conveni, ele se conveni de me falar. Não frequente alguém que você tenha a a Zerício que ele dá para a vim. Eu creio uma gente que tem a vim lá e igual eu o prêmasiado. Não diga a chance de nos livros hoje. Eu não vou frecente oads. Não tem que falha minha mãe e querida. Porque eu só vou ter um interesse de perdiar então o meu pai é. Não tem que falha minha mãe e querida, mas eu vou a falar. Mas eu acho que alguém me acorde ao que eu posso apontar Como uma mãe e pai, você não pode bater Você não pode bater, mas eu não vou bater a palavra E eu vou dizer que em cada uma relação Não sei que tu não vai ressuscitar Quando você vai ter os jovens, você vai ter os jovens E não vai ter os jovens Não vai ter o nome e o povo Eu não posso falar que são os jovens Tudo bem, eu vou falar que é o jovens Como você vai ter o jovem Eu digo isso Uma coisa que diz que o cristal é está a voici O que nós temos mais um outro que o escolho da mulher do pastor Essa é o escolho Eu vou falar com o meu pai que não vai passar Eu vou falar com o meu pai A mulher que não vai passar Eu vou falar com o pastor Ela pode ser um elemento que ameaça a levar a luz Ou a luz de Camão Agora vamos... É que nós vamos... Vamos ter tudo que está no secretão É que você é um prophet ertar Visita da famótilização a a ATILIA Marins 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 Todos os� muitos O Occidente Osandria Tô ist rock with you Os en ort Os estudantes font Os Charles Os 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 Na palavra, da própria palavra, da própria palavra, de Deus Vamos nos convidados nos pensamentos, se Civilizar a essa Você precisa ser como o confrito, você só pode dividir o Cristo Você não pode dividir o Cristo Não pode dividir o Cristo, não pode dividir o Senhor E não pode dividir o Cristo, não pode dividir o Cristo Porque a gente não precisa de implicação Ele disse que ele ia pelo espelho! Ele disse que ele ia Like aia! Nós estamos em minimum de Antônio e não black. E então, o homem do portão é muito triste! Que ele entende o homem que tem, ele à igreste! Fala de membro! Quando ele entende o espelho, ele só ama. Mas isso é presente o contato com sua mãe. Contato com contato! Contato com contato! Tranquilo é contato! Algumas e contato com contato com sua mãe! É isso aí! Por isso, tudo bem! Estou nisso aí ? Então, escute, O Deus falou agora! Minha mãe não se marinha para ficar aqui Minha mãe não se marinha para o ano e o ano Minha mãe não se marinha pesando Minha mãe não vai me amar Minha mãe não vai me amar Minha mãe não vai entrar com a visão que ela está na péssenta Mães não vão se marcar, não vou me amar Vámonos! Vámonos! Que valeu! Que valeu! Que valeu! Vámonos! Ok, o que você vai? É... É... Você vai depender a certeza que vocês vão exagerem pensando que eles vão jamais nos lisser... Agora vocês vão ficar perguntando que ele não vai ter vocês. Não são os irmãos, porque eles vão ter o tempo que eles não vão ter já! Não, não! Então eles vão se ENCOUrem para quem é! Você vai... Quando a paciência acontece, eles vão ter tente! Portanto, meu irmão é tão certo! Ei, eles vão ter medo de me dizer, porque eles vão ter... Ei, ei você, isso. Novo! Vámonos! Quis o mesmo que ele tem que fazer entre todas as relações, não é o tempo que a a maioridade. Não, não é uma relação que você sente que você está tentando forcer a coisa. Não é uma relação, onde você está na casa com seu amor ou seu amor. Não é uma relação que você tem uma relação... Você quer fazer uma prioridade da pessoa. Mas a uma outra outra coisa. A pessoa que você tem uma prioridade. Então o que você sabe você sabe? Você sabe como você sabe? Você sabe que ele sempre tem uma mudança, você sabe o que uma mudança de água não é parecido. Você sabe que ela não é si mese sobre tudo. Essas tiradas, já Quis-se sempre uma coisa de coisa muito importante. Como você sabe que ela não vai fazer uma mudança de água. Nossa! Minha coisa é uma mudança de água. Se não a deixar de swapas ela se envolve. Então, o que eu vou fazer o que você faz? Apenas, a gente não vai ganhar a fim. Então, o que eu vou ganhar a finalidade? Mas o que é o que eu falo? Não é o que eu falo? Não precisa de te repos para a parte dos espaços. O que eu digo que a gente tem espaço de novo. Você não tem o que eu falo. Mas a gente tem a ver, não tem o que eu falo. Você não tem a ver, mas não tem o que eu falo. que aí um um muito muito eu me encontrei Porque eu quero todos os mandamentos de vocês. Os mandamentos de vida, vocês não se preocupam com o problema. Viver com a mim. Cuidado, vocês vão entender que você vive com um homem ordenado. Os mandamentos de vida, meus amigos, não são mais complicados. Não são complicados. Eles diziam que vocês são sólidos aí, eles estão com vocês. Eles estão com vocês. Todos os mandamentos de vida. Osso algumas pessoas escutam os motivos. Somentei na casa e o para a se homes andando caros não tem no cando. Depois de dois, os cumpridos também. Todos os que estão no cando guarantees, será como um boi na tua consciência. Mes companheiros que podem ser comprensados, vão lá, vão lá. Todos os que não são os feitos será como um boi na tua consciência. Então é só para os anáculos, e só para o meu coração. E quando você vê isso, eu posso dizer que você pode não gê-lo assim, você pode um homem que não gê-lo é só isso Xê-lis, que não gê-lo. Ele nem a dois-me который não ganhou! Tu não é que aí cheve-la! Tu não é queva-la! Desperse-cas que tem feito esse chino há algum dia. Faz o menos, não tem ninguém. E o único que o nome é queira-se é muito mais rosa? Se você quer uma mulher queira-se, eu mesmo que eu morro não em barro, ela não vai gerar as relações. Tem que virar a gente, não morro a voz, não, tenham na Casa. Eu gostaria de escolher o meu amigo. Eu te diria de escolher a 2 anos. Eu gostaria de escolher o meu amigo amigo. Porque se você quer ver o primeiro, você não vai ter de satisfação para a 2 anos. Eu não estou a gravar minha amiguação mas ou mesmo a satisfação. Você se diz que é a quem? É a quem está a atirado. Eu não vou te pedir. Isso é para os esquisitos. Eu não estou a gravar. Eu não estou fazendo o mesmo que alguém está começando a frequentar. Eu não estou a gravar para mim. Eu não estou a gravar em Libânia. Sache que a primeira relação é a uma relação normal Mas olha que eu Um filho fala pra fazer coisas brusquemente Um, dois refletir Eu vou ficar com ele A gente vai campar que sua mãe Porque ela sabe que é um avião Ele sabe que isso é um avião Eu tenho que ficar com ele Com o avião Porque a uma e Talvez para seu âge Ele não pode mais fazer isso Não pode mais Plica muito Mas uma coisa que nós fizemos assim tarde E já lá eu tenho que ser... Não sei se que você tem que fazer, mas com a grandeza. E já lá eu tenho que ser... A que é? E que é? A maturidade está a saber... Selecionar as pessoas que devem estar a economia. Mas eu tenho que ser a economia. Que tem que ser a economia. Se quer que eu tenha melhor a economia. Para ser a economia e a pessoa que devem estar a economia. De novo tipo będzie lá vais o já o o o o o o O que você não sabe? Você pode se descobrir. Sim, o que eu vou fazer agora? O que eu sou? Você não sabe? Bom, eu me esqueci. Agora, o que eu estou fazendo? Bom, eu vou fazer. Bom, você está na minha segunda casa. Nenhum. Bom, você está na minha nossa casa. Bom, eu estou aqui. Bom, eu estou aqui. Bom, eu estou aqui. Bom, eu estou aqui. Mas isso vai dança. Bom, eu tenho nada a minha vida. Diz nossa vida e a mensagem a ouvir o Bôbi Como tu vai ajudar a ter ouvido? É isso que você quer dizer que não vem na folia Porque você quer dizer que não vem nos mãos, mas não vem nos mãos E tem um milio, tem uma música Que influencia a dicação E não tem isso, não tem uma colher Não tem esse assunto Os bafãos não vão falar o que você não faz Os bafãos são capazes com os que a vinha Os bafãos são capazes com os que os bafãos Os bafãos são capazes com os que a vinha E... Amém! tem que influenciar e causar as dificuldades eles não têm a medicina ou os outros eles não têm tempo para mim nem para parar a filhinha do dia e quando ele se batia ele me ama morir não sei se ele me ama morrer eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu nós, nós somos, eu sou eu eu sou eu eu sou eu eu sou eu eu venho eu venho eu venho eu venho eu venho eu venho Então você vai ter uma porta, cê tá brilhante em uma equipadinha... Você vai ter esse dinheiro aí. Você vai em fazer algo. Você vai em um monte de lés olla. Vamos ver em uma sa cidade aqui. Você tem uma sua mãe que sua filha nos vestes. Você tem uma criança e um pô. Você tem uma pequena peça que ela tem o que eu te peço, depois o seu pai me fô, porque a minha vida. Ah Baita'm a mulher Baita a gente vai morrer ha a gente vai me prestar a nada tipo de idade, ela é trazendo o bebê ela é do meu amabia ela é do meu amabia ela é do meu amabia ela é do seu amabia ela é da minha mulher 얘기를 falar de mim ela é do meu amabia 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 Há� otóma é o muda É que você não pode atratar na tua vida Até porque aqui não há nada que você não perdeu Kalau você não sabe que quandoaciones dos amigos Eles não 不en нравится Tem algo que acabeu A causa dos fiquetes dei�uns Az nós perdemos vocês ganhar Estão ganhar tudo que tem na pessoa Assim que eu pensava alguna coisa Essa é a eles Chegamos na terra Tético queVar Guscdنا Já tem algo em isso Como tiver Eu adoro Por quê? É que eu vou acabar a fonte de suicidio. Eu vou falar sobre isso. Eu vou receber tudo isso. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou deixar isso em nosso Johnny. Você não vai receber isso. Você vai receber isso? Isso é isso. Você vai receber isso? Eu acho que o meu carinho vai fazer isso. Você vai me fazer isso? Porque o que você vai ter... Que Deus te daria. Todos que você tem a vir à Pesachio É obrigado a Pesachio Porque ele sabe que antes de dizer que Deus lhe a avido. Aí ele disse, mas mais é aí que daqui a gente vai precisar. Tu ne peux pas sacrificar a causa de Deus para não reconhecer que Deus no inclusive sua sua voz. Hoje ele vai precisar de quem? A gente não vai precisar de Jesus, quem vai precisar ele. Quem vai precisar de Deus paraplar? Ah! Então ele vai precisar para ele. Aqui tem um tigran que vem a gente e a gente que vai precisar com o saúde. Então eu estou com você hoje. Vamos lá? Porque eu estou na prova, Dizara, ele vai precisar da boca, E aí é! Ele vai precisar. Aí eu o tempo para vir. Quem me envia uma mulher para te nourrir? Eu estou na minha mãe para amar isso. O que eu faço para mim o favor? A minha mãe para amanhã. Falei. O que você está se生indo. O que você está no mal, o que você está nos nus. Je me disse que eu não precise de você usar. Você está no mal, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, vai nos homens noción? Ok. ... ... Meu Deus me aboliu. Meu Deus me abençoe. Me abençoe a mostrado tudo. Dítons que eu vou governar 1550 dólares. Eu o pastoraco me torne. Enem. En fait, eu pensava que eu não estava alguém. O pastor foi com segurasse. Eu e o trabalho. Eu não fui gerrata. Ele fez esse pastor, que fazia o nome de Deus que você ia envoyar ele. Amen! Com licença de motos que você ensina a chamado! Amém. Ele fez chamar de de Deus, eu pensei que ele poderia me dar. Hoje a juerdho. Em pesca. Você pode utilizar uma palavra para você. Você é a de seu corpo. Então você quer fazer uma palavra? Você quer dizer que ele está na zona. É isso, você quer dizer que ele está na zona. Amém. Açada. Madame, abrimos, né? Simbora, o Epsach. Só o que ele concordou, o que está naquel! Deطeraliza. Nós, é que está para o que está naquel? Ó, eles os olham só de nomear o povo. Logicamente, acredita ali. E, eu lhe olham só naquel! Não acho que não é uma coisa. A gente, é o que está de levar, está apenas o povo. Eu, ele foi impressionado. O que está fazendo de levar, está o povo, não é? O que é meu nome? Luz a fazer o meu nome. Eu vou te pedir a minha carta de roupa. Minha amiga ele está me chamando de vida. Não é meu nome. Eu não tenho que fazer isso aqui. Você me disse. Se ele me diz, não tem tudo. Eu não tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho que fazer isso aqui. Não tenho que fazer isso aqui na minha mão. Se você não tem que fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amém! Entre-nos, de ailleurs, todos. Papá, o meu amor. É um nome extraordinário, que você. Muito, muito a lua-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. É virtude. Osa a vir. A vir. Você pode vir aqui também. Você pode falar com o dia. Você pode falar com o dia. Você pode falar com o dia. A vir para o dia. Agora vamos fazer a vir. Agora vamos fazer a vir. O que você está fazendo aqui? O que está no gelo? Para alguém, como você pode fazer? Olha lá, perfeita alguma coisa. Filha, por sua moto. Fica em conta de alguma coisa. Vire aquilo a virado. A pessoa não goste. Você precisa falar com o seu pensamento. Você quer ter que fazer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A virar doa e-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A outra pessoa que eu estou comando. É difícil que tu disseras. Vamos para cá! Vamos. Vamos ver o meu telefone. Ei, ei ei... Ei, ei... Ei, eu sei que não dá uma olhada a naxiga. Então, eu posso te dar um telefone? E aí, você vai? Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu quero dizer a minha mão agora, eu sei que eu sei. Eu vou ficar na face. Eu estou falando não é essencial. Eu tenho uma palavra para mim e a palavra para mim. A palavra para mim, a palavra para mim. Você não pode falar. O que é isso? Eu tenho uma página, eu tenho uma forma para achar um novo telefone. Eu tenho uma página que eu tenho um telefone para mim. Ah, sim. Eu tenho um telefone para mim, antes que eu fiz. Eu tenho uma pergunta para mim. Eu tenho uma tela para mim. Eu tenho um telefone. Muito bem. E aí E aí E aí É isso aí. O que é isso? O que é isso? Ok. Ah, isso é isso? Não, não. Não. Não, não. Não. Só que o que é isso? Não. 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 Apenas uma força. 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 Vou deixar eu a presidência aqui para cima. Eu vou falar. Pessoas, 80% vão se preocupar com a depressão. Minha força pela energia, ela vai ter problemas com a tensão, estomac, a dor, mal, 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 mal. Tão um problema. Já se tornou com o meu alimento. Vamos lá então. Não vamos lá. Vamos lá um alimento que disse. Enquanto penso, eu comecei a falar de um alimento que o restaurante, não é assim, Vamos lá tudo, vamos lá. Depois 6 dias, ele vai estar lá no restaurante, ali porque vai lá no senhor. Não vamos lá também, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, sim. Sim, sim. E isso é isso, pessoal. Saber que se complique. Você tem que virar, como você virar? Você virar a Zambos? Sim. Olha, dois! Eu sou como esse é tudo. Quando tudo feel buraya, o que é você é o campeão. Você sabe que não há no campeão, porque não é isso é a problemas. Você não sabe. Você sabe que a tuba de transição? O que acho que a dicônia? Eu não sei. A bebê de transição é a tombeira. Então, o que é esse é o que é o que é aqui? Então, deve ser assim, você tem que ele te falar com o que é a insulinão? Você tem que me acelar, não? Eu tenho que ir pra lá, porque ele era tão forte, porque ele estava tão forte e eu não me acelaria. Ok! Aqui tem que iria. Aqui é o meu filho, ele vai vir aqui. Diga! O que é que ele fala? O que é que ele fala? O que é que ele fala? É que ele fala? É que ele fala? É que ele fala? O que ele fala? O que é que ele fala? Como é que ele fala? A sua mãe. A sua mãe é uma mãe. Em que a mãe? um 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 Ok Do you think that, what do we do? Sim! Os campos deles não estão se formando. Os campos que estão no palco! Tiens que o programa, os campos estão sendo batidos. Os campos me dão à noite. Como eu vi o banheiro. Os campos estão no meu nome. Mas a gente que não teve nada. Mas não tem nada. Veja, mas não tem nada. Mas não temos nada, mas não tem nada. Mas não tem 20 dólares em 20 dólares. Que você sabe? 18 mil e 5 centais. Mas foi assim que é o François Peiton, que é o 305 mil e-t-il, co? Mas não tem o que é o 40 mil e-t-o, co? Mas não tem o 40 mil e-t-o, co? Não temos que ver com a pessoa que nos battais por sexuais. Mas não tem nada a dizer. Quando todos os Лicrôs me reivindicaron por casa, te護iram e acha que aqui você tem uma vez que é que eu nunca mais falo. Eles me dizem que você sente que nessa vida está na cama. Mas sempre existe o sexo, mas não, cada vez mais tem um problema. Eles me sentiam que o pai é uma vez que eu não me senti carenca. Eu me dizia, o senhor quer dizer que você... Não é, estranho. O senhor quer dizer um negócio, você quer dizer que você não quer dizer que é o irmão? Eu vou abrir um livro, então eu vou colocar um livro que ela fez uma função, eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer um livro, eu vou fazer um livro e eu vou fazer um livro, eu não tenho nem do colégia, eu sou o cara da minha vida, eu sei que tem uma consolação, não sei que o Congo, eu sei que você tem uma solitude de você, você tem uma escolha que você tem uma coluna, você tem uma comandante americaine que você não tem uma vietnã. Oh, meu Deus. Você vai ao novo da minha cúbús, tu vai pro outro meu portão, o seu caixão, e aí tem uma palha, tem uma choc! E a conta do meu amor agora? Tu vai para o meu amor aqui, você vai ficar um pouco sozinho aqui. Vai e lha minha moça! Vou ser que o meu amor... Vou ser que o meu amor disse a mim. O senhor é, o senhor é a papilé! O senhor é? Eu não dois a papil impon Ö A papilé fil, ele não pode se perguntar. O senhor é um sucesso... O senhor quer ver o seu sucesso antes do ministério? O senhor é, o senhor... Ele é, o senhor é? Um, ele é um debate. O senhor é? O senhor é um voto? Vamos faltar para ora? Vamos ¡Vamos! e quer dizer que não é que você vai dizer é que não é que você vai dizer que na sua família alguma coisa é que você quer dizer que na sua família é que ela gêne né Sim Sim Então a lei diz que Ele é removing Agora como você pode dizer a firsta que ele é o pastor que ele está aqui Pastor, não te demanda de milhões Você quer que ele seja mais do que Se정 a milhões ou seja, te peda Ele é bem É isso Espera aí para mim só Eu tenho certeza que não existe Eu tenho certeza que não existe Então eu vou deixar de lugar Amém. 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 Oliver P escalada ao Pchodzi industry. Não, não. Não, não, não tu as pecado. Super bem. Como você diz, tem que ir para o 6 mars, o dia e eu vou te dar. Ok. Não, mas está bem. Você vai para o pastor do Pátio, você vai na sua vida. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não, não é muito fácil. Se você me vai pôr para você. Se você serve para pôr-teis milhares, se você serve a veja setenta milhares. Então, eu vou pedir para você. Você está sentindo hoje? Célébrou a profissão! Eu sinto meu espírito como um espírito de accidente. Eu quero fazer um trabalho um pouco especial para você. Eu vou te dizer. Eu quero fazer um trabalho. Isso necessita um trabalho. Não uma prensa, mas um trabalho. Eu quero fazer um trabalho. Vem prender tudo o que você tem. Está na 거야 nem se受pITY? Tem as outros minis. Seria mais fácil que as pessoas levam. Tras 5 milacos quanto para você. Aquelas, eu quero dizer. Tu responde! Você responde! Dia do seu Pémi e aqui. A ele. Abiga hélas quality é o eu百姓 para você. Diz você povo é tão carrui essa profissão. O meu Deus diz outras filiadas, Libr겠습니다. As famosas que eles viram. Se crescam na consumir. a gente vive um 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 Eu acho que aqui, eu acho que eu vou falar do Senhor Anzam vai falar com a palavra do Senhor Anzam, É você melhor elear o Senhor. O Espírito é quem está lheirene, quem for atletas seja a questão de sua vida. Ok, é o Espírito, mas tem. Eles são menacada, mas tudo bem. Porque eles estão nas anłabas, tem aquilo que vc tem a desirado, ok, mas a desirado que a desirado um salão. Porque a uma palavra te, por que a desirado que o amor não vai a vida. Ok. A outra pessoa não vai mantendo, meu amigo. É assim que é um anzam, isso é um bom. E isso é uma boa ano a próxima. Essa é a minha vida. O que é o Espí? O que é o Espí? 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 Ok O Espí a sonido, o Espí eu que poderia dizer aqui. O Espí? kind chama homem-e da ésta? Gost 씨. que ela não passou por identifies mãos ex Stefan Seguirناu. Ó SI 수 sem presenteis. share com Joel todos os tempos para o Espí? Ó esse seguro. já vi, contraí obama? Que isso é muito bom. kıza fala 되고 um não mas ternão será ok agora agora aqui aqui é aqui 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 Eu estou no casamento, eu não vou falar nada, mas não é o mau cridadão. Eu irope o objetivo quando você gosta de agora, do amorрачinho. Por que quando você quer dizer que eu há 이것도 aqui? Aqui nós já temos a mágare, é a problemas com palpitação. porque não vivemos muito? Não há muito medo, mas não há muito muito medo, nem o malcompreto. Quando o mundo vai, não vai, não vai. E eles aportem o instrumento da unidade de mimocidade em preservação. Yes, são os professores, são os professores. Não há nada. Não há nada. Não há nada, é claro. Não há nada. É a força que eles estão estabelecidos o ciclo menstrual na rua na zona de sangue a lourdes mamães da zona de sangue o modéria o laxina moto luga-ma-tumai a parmi bachia 20 na igliza a anê-prochêne onza malinia tombo ok amonibar soupe no mafouta ou na pôr on se nette bajo consacro na salanda bepena a bat dimensão si tira 30 euros a bon ama proibite l'oninza mossa lapona ti l'etante bom ama esprim a eu Eu preciso de mim o caratê, mas eu preciso de mim a gente. Mas a vida não é bom, mas eu vou. Célibra-te a propriedade. Célibra-te a propriedade. Eu preciso de mim. Mas não é bom. Não é bom. Não é bom. Que Deus te abenisse. Não é bom. Não é bom. O rabaxete. Amém. Amém. No partez pas comme un vent. Quand tu as raté aussi, ce n'est pas plus les recommandations. Moi je n'ai pas le bal d'autre. Je n'ai pas le bal d'autre, je ne sais pas le faire. Comme ça, on dit que les gens sont à l'autre. Nous n'avons pas de sorciers. On comprend que peut-être, à ce moment-là, il arrive à l'autre. Il n'y a pas à dire à l'Homme de Dieu ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, à ce moment-là, je ne sais pas le faire. Moi, je suis rappelé, tu as pas choqué. Tu as pas choqué, j'espère. Je ne sais pas si vous entendez que vous entendez. Eu não traiço, eu não teve o louco sobre meu encontro. Eu não traiço, meu coração está amado, eu vi várias bênçãos. Nós precisamos fazer o que écalidade a. Eu não vou a prop Charlotte, eu vou te declarar o meu nome. Esse pastor você quer nos declarar. Eu não vou a prop gibi, não vou te declarar. César Ruth é só que aí. Se vos propostas, eu vou te declarar. Eu vou te declarar o meu nome. Nos 앞lamos a laissão do o doble. O que tem mena de Zon e double Banda job Nioso Yabasi A tam mokote Aleka ki ketya keren Ya yope ou Nzamba Zopesa yo E gokokanate na O asala na famina yo Onko inaugure Se zon decida O leo perda ki O bongi sacrificio Nanobim Nzamba Zong sur le memba Nadi memba A gente não sabe. Amém! Não, 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 não. 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 Não, não.